Música 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 Ah meu camarada, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, para na moral, pode ir passando, já sabe o que que houve, não levanta a mão não, não chama a atenção não, pode ir saindo, pode ir saindo, sai, sai, pode ir passando aí, pode ir passando mano, pode ir passando, não, 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 estou pedindo nada disso não mano, bota a mão assim, bota a mão assim, aqui, vem pra cá mano, não chama a atenção mano, não chama a atenção, só quero isso aqui porra, abraço Ai porra, tô tão cof zero Por que cara? Caralho Por que mano? Caralho Pessoa foi tudo que mano, só pedindo um abraço, passa aqui um abraço mano, passa aqui um abraço, vem cá mano, vai embora puto não viado Vai mano, levanta, levanta sem chamar a atenção, levanta sem chamar a atenção, isso, levanta na moral, bota a mão pra cima, sabe o que que houve aqui, não sabe, vem pra cá, vem pra cá, não passa a mão mano, bate a mão que tá chamando a atenção assim fica bom assim sair sabe que perdeu né passa aqui passa aqui um abraço passa aqui um abraço um abraço só isso mesmo que eu quero te dar só queria um abraço tem problema te dar um abraço aqui o pessoal daqui tá bolado com um abraço só pra me dar um abraço aí pô vamos dar um abraço aí não foi sempre foi uma brincadeira tá brincadeira que a gente tá fazendo aqui uma brincadeira aí meu camarada tem letrão aí é como é que tá o movimento aí hoje sabe o que tá rolando aqui não sabe sabe o que tá rolando né perdeu mesmo isso aí pode ir passando tudo aí pode passando tudo bota essa mão pra cima bota essa mão pra tá passando pode passando ou não baixa isso mas guarda isso a maluco pode passando aqui vem pra cá vem pra cá levanta a mão mano bota a mão pra ver um abraço que só isso pô é isso aí por quê cara passar um abraço passar um abraço passar um abraço abraço não passa um abraço por quê tá pensando que tá pensando que era o que é tá pensando que era um assalto maluco velho um abraço não pode não é um abraço tá ficando bravo um abraço fica bravo se fosse grande tem me dar mole né mas um abraço tá ficando puto só um abraço só um abraço abraço só um abraço vem cá pô só pra tu vem cá só um abraço só pra tu não ficar puto comigo vem cá só pra não ficar puto comigo uma brincadeira que eu tô fazendo aqui uma brincadeira aqui é o meu camarada pode parar aí pode parando sabe que que houve não sabe não chama atenção bota mão pra mim aqui bota a mão aqui para mim vai me dando tudo aí vai me dar vai me passando vai me passando não mano bota essa porra aí bota essa porra aí mano vai me passando vai me passando já vai me passando maluco pai passando aqui bota a mão assim bota a mão assim vai me passando um abraço aqui pô maluco pode fazer um grande abraço tá carente pra caramba mano que é isso cara gente pra caramba sabia como é que eu tô carente mas o que vem cá passa aqui no meio da rua passa aqui passa aqui de novo passa aqui um abraço quando chega assim pedir um abraço qual é o problema a pessoa conseguiu pôr pra me assaltar tô aqui tu me para assim tá louco só tô pedindo um abraço mesmo só passar um abraço tá maluco cara porque é cara tá pálido já que houve você para aqui vai passar tudo eu vou passar o que eu vou tá me assaltando não pôr só pra passar um abraço de novo aí passa um abraço aí mano pôr tô tristão isso que eu fiz então sabe por que é que que houve tá passando mal velho eu tô tranquilo que quem é meu campeão que é meu campeão fala isso aí porra você é meu campeão vem cá dá outro abraço aqui porra dá outro abraço aqui sabe por que o que é chateado não beleza quando a pegadinha que a minha tipo mano ele o tempo todo ali é só abraço melhor assalto do mundo é passar um abraço né imagina se fosse sempre assim